As unidades que oferecem a atenção primária de saúde, que são a porta de entrada da população ao SUS, vão poder contar com recursos privados. É que o governo iniciou um estudo para que o setor possa construir e operar essas unidades. A secretária do Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Seilier, explica como a medida pode ajudar a ampliar o atendimento de saúde aos brasileiros. As unidades básicas de saúde poderão receber o apoio do governo federal e do Programa de Parcerias de Investimentos, junto com o Ministério da Saúde, para avançar numa agenda de parcerias nas UBSs. Acreditamos que o modelo de PPP, de parceria público-privada, pode contribuir muito nesse sistema de UBSs no Brasil, para que a gente possa, via parceria com empresas privadas, finalizar esses empreendimentos, construir novas UBSs, equipá-las e ter aí um serviço de excelência à população.